Solta a pancada no grave que seu cu mexe sozinha Ai, mas dá pra pôr música com palavrão agora Foda-se, 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 vou colocar, vou colocar, vou colocar essa porra e foda-se Foda-se, 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 colocar, vou colocar essa porra e foda-se Se foda, se foda, se foda Se foda se foda Se foda se foda Soltam o Silva Nem surde, scendi pra fico Eu to indo ver Depois volta o agonensor, descende pra ficar, eu tô indo ouvir Solta a pancada no gráfico, seu cu mexe sozinho Solta a pancada no gráfico, seu cu mexe sozinho Solta a pancada no gráfico, seu cu mexe sozinho Solta a pancada no gráfico, seu cu mexe sozinho Ai, mas dá pra pôr música com palavrão, velho Foda-se, foda-se, foda-se Vou colocar, vou colocar, vou colocar essa porra Vou colocar, vou colocar essa porra Se foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-